Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, já te convido a ficar. E se você já faz parte, toda a minha gratidão. E hoje o vídeo vai sobre comprinhas. Comprinhas poucas, gente, mas que me custou uma fortuna. Meu Deus, como as coisas bonitas são caras. Mas vou começar aqui pelo simplesinho, uma coisa bem básica que eu estou precisando. E eu peguei aqui, que é uma cochininha ali, para pia. Então, eu vou colocar aqui, eu fui ali, comprei e vou colocá-la, né? Então, já estou mostrando aqui para vocês. Ai, gente, eu comprei uma coisa. Olha que lindo, fofinho. Deixa eu abrir aqui com vocês. Acredito que quando eu chegar em casa, não tinha os palitos. Eu queria colocar os palitos aqui para fazer com vocês. É um teste, é uma paliteira. Aqui diz que você aperta aqui, ó. E aí o palito vai sair, sabe? Nem sei se vai sair. Ah, deve sair, né? Nossa, é tão pouco o espaço. Olha isso, o espaço. É bem pouquinho de palito. O negócio é tão grande. Gente, que horror. Tão grande para um espaço tão pequeno. Mas tudo bem, né? Que ninguém vai sair usando tanto palito assim. Eu vou estar fazendo aí um vídeo depois, ou fazendo o teste para ver se realmente o palitinho, ó, ele escapa por aqui. Aí eu falo a vocês. Sim, pessoal. Olha o que eu comprei. Não cortou, né? Ai, gente. Cada guardanapo desse foi um valor de... Ai, não sei o valor, gente. Eu acho que foi quase 20 reais. Mas olha só, ele é bem... Olha assim, o material... Gente, o material disso aqui é bom demais. Fora que lindo. Olha que lindo. Que lindo, lindo, lindo. Eu... Apaixonei. Então, eu comprei seis, né? Seis deles. E... E olha como fica dobradinho. Fiz uma dobra aqui para vocês verem. Como eu tenho... Surpresa. Um vídeo aí futuro para vocês. Vocês vão me entender. E olha só, gente. Gente, apaixonei. Fiquei apaixonada nessa bandeja. Eu venho dias procurando uma bandeja para mim. E eu queria uma mais assim... Menos rústica. Que ela fosse mais... Claçuda. Pronto, é isso. Queria que ela fosse mais claçuda. Mas quando eu vi essa... Gente, eu me apaixonei. O valor dela foi de... Nossa, eu não... Eu achei que eu tinha deixado o preço aqui na referência, mas... Ela foi de uns sessenta e poucos reais. Misericórdia. E quem assistiu o vídeo aí do tour... Que eu estava falando que... Estava faltando eu completar um jogo que eu queria... Mas tudo bem. Não completei ainda. Porque um item veio errado. Aí eu tive que pedir aí para fazer a troca. Talvez nos dias próximos. Estou fazendo um barulho aqui. Mas isso aqui eu não vou estar mostrando para vocês. Isso aqui não tem nada a ver com esse vídeo de hoje. É porque... Era outro vídeo. Mas quem grava sabe. Como que está preparando as coisas. Então eu quero terminar o jogo... Desse... Desse jogo de louça. Que é o preto. Então eu já tinha sabe. Eu tenho. Tinha ou não? Tenho. Ele já está da marca da Oxford. Olha só. E eu tenho doze pratos. Desse aqui mesmo. O fundo. Doze pratos. E... Eu não tinha como estar montando uma mesa. Porque eventualmente eu não sei o que aconteceu. Eu achei que eu tinha comprado desses pratos rasos. Também da Oxford. A gente não... Olha assim. Não é parceria. Não é trabalho. Mas assim. Eu gosto de mostrar coisas boas. Daí então eu comprei seis. Né? Fazendo aí. Não comprei doze. Porque... É só para usar mais um dia de mesa aposta. Com seis pessoas. Ah, mas por que você comprou doze? Ali eu posso estar comprando. Eu estou querendo comprar. E outro... Em outra cor para estar fazendo outro jogo. Sabe? Mas aí no futuro aí eu mostro para vocês. Então foram seis pratos desse. Olha que amor. Ai, os queridos da mamãe. E aqui são os... Seis rasos. Misericórdia, gente. Isso é pesado. Então... Eu não aguentei. Não suportei. Comprei na cor branco. Que lindo. Ai, eu fiquei apaixonada. Gente, eu já tenho ele assim nesse modelo. Porque vocês estão vendo? Olha. Ele é diferente o modelo. Esse é um modelo mais ou menos parecido do que eu tenho aí. Do... Que ele é na cor off-white. E ele é detalhado assim, sabe? Vou pegar para vocês. Vamos ver. Então, pessoal. Voltando. Olha aqui ele. Ele é no tom off-white. E ele tem esse desenho aqui, né? Na cor cinza. Gente, é da Oxford, tá? E olha isso aqui. Que lindo. Olha como é. Diferente, tá vendo? Um branquinho, outro nem tanto. Eu comprei. Esse aqui eu tenho jogo completo. Esse. O preto está me faltando uma pequena parte. Porque eu tenho... O prato de sobremesa. Esse é de sobremesa, tá? Pessoal, para não confundir aí. Estamos sumindo aqui lado a lado. Esse é de sobremesa. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Esse é o prato raso. Esse é de sobremesa. Olha aí. Tá vendo? Tem uma diferença aí no tamanho. Tá faltando só... Alguma parte aqui vai chegar. Não sei se vai chegar agora. Não sei como é que vai ser, mas... Esse do branco... Tá me faltando os pratos de sobremesa. Porque não tinha lá, gente. Não tinha. Infelizmente, eu fui comprar os... O jogo que tinha foi o que eu trouxe. Lá na loja física. Porque essas aqui eu peguei na loja dos pretos. Foi na loja online. E aqui foi na loja física. Então, aí eu peguei já o jogo completo. Esse aqui, ó. Só que não tinha de sobremesa. Olha, só faltam algumas comidinhas gostosas. Olha aí, ó, as cozinheiras de plantão. Quem é que gosta de cozinhar? Quem é que gosta de cozinhar? Comenta aí. A Luísa, eu sei que gosta. A Nazaré faz muita sopa. Amiga, tem um prato aí que dá pra gente tomar sopa. Ele na cor branca também. Gente, eu sou apaixonada, apaixonada por louça. Então, pessoal, essa foi as minhas comprinhas. Agora, assim, tem outras coisas que eu quero comprar? Sim. Mas não teve como, gente. Vocês imaginam que eu saí da loja quase deixando um rim. Brincadeira, mas foi... Mas é um preço, né? Quem consulta aí louças sabe o que eu tô falando. Então, eu espero que vocês gostem. Tenham curtido aí as minhas comprinhas. Esperem por mesas postas. Amo fazer mesas postas, gente. Fazer que nem a minha filha fala. Mas na hora de eu lavar a louça. Essa que pede. Mas, enfim. O que a gente gosta, a gente faz com prazer, com amor. Sem reclamação e só gratidão. Que é isso que eu tenho para... Com Deus, com a minha família, com o universo, com os amiguinhos. Com você que tá aí do outro lado. Me assistindo, me acompanhando. Me entendo na sua rotina. E eu vendo você aqui na minha. Gente, comente aí o que vocês acharam da minha comprinha. Tem algumas outras coisinhas que vai demorar um pouco para chegar. Que faz parte de mesa posta. Então, assim. Eu vou estar juntando aqui. Como eu juntei essa. Para estar mostrando aí para vocês. Então. Tchau. E até o próximo vídeo. Ah. A lista é na escolinha. Por isso que não tá aqui. E eu preferi que ela não estivesse com louça, né? Tchau.